Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Se você perguntar qual é a linguagem universal dos negócios, um dos homens mais ricos do mundo vai repetir sempre. A linguagem universal é justamente as ciências contábeis. Não tem como entrar no jogo de negócios sem conhecer a área de contabilidade, sem entender dos números. E para falar sobre contabilidade, sobre a área de atuação desse profissional tão requisitado. Quando o mercado está bom, a economia está pujante e crescendo, é sem sombra de dúvida um dos profissionais mais requisitados e valorizados no mercado. E agora, quando a economia não vai muito bem, como é o caso desse ano, que o primeiro trimestre apresentou um PIB negativo, chamando muita atenção do mercado, que reformas precisam ser feitas, que as empresas precisam se ajustar e se preparar para esse momento difícil da economia, novamente, quem é procurado? O profissional da área de contabilidade. Então, seja no momento positivo da economia, como no momento negativo da economia, as empresas sempre buscam e valorizam esse profissional que consegue transformar, como ninguém, números dados em resultados, analisando os atos e fatos que ocorrem na empresa para melhor servir o gestor de informações para a tomada de decisão. E para conversarmos mais sobre isso, o convidado de hoje é o professor e contador Marcos Cortes. Marcos Cortes é formado em Ciências Contábeis pela UEM, é formado também, tem um curso de especialização na área de Auditoria e Perícia, especialista também em gestão pública municipal. Tem um escritório de contabilidade, um dos mais tradicionais aqui da cidade de Cianorte, onde estamos gravando o nosso programa, que é o escritório de assessoria contábil Cortes. Então, grave bem esse nome, assessoria contábil Cortes. E também é um dos professores que fazem parte do hall de professores da unidade universitária da Unipar aqui de Cianorte. Professor Cortes, seja muito bem-vindo e a você que está nos assistindo, vamos acompanhar, entender um pouquinho o que mudou nessa profissão tão aclamada pelas empresas. Fique conosco. Seja bem-vindo, professor Marcos Cortes. Vamos conversar um pouco mais sobre essa área tão, muitas vezes, necessária para as empresas, tanto no momento de crescimento, quanto no momento de pessimismo no mercado, de corte, de realinhamento das empresas, análise de custos e controles, principalmente, controles internos. Primeiramente, gostaria de ouvir um pouquinho sobre a tua história, como que você chegou à área de Ciências Contábeis, ao longo lá da tua formação, se tinha um contador na família, porque normalmente é uma área que os pais já atuam na área e acaba direcionando os filhos, porque é uma área muito bem requisitada e que tem feito muita diferença nas organizações. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, professor Claudemir, pelo convite de estar aqui falando um pouco de contabilidade. Eu falo para os meus clientes, para os meus alunos, que eu sou um apaixonado pela área contábil. Se eu fosse escolher um outro curso, hoje, com vários anos já de atuação, eu escolheria a contabilidade novamente. Então, eu sou suspeito de falar da área contábil pela paixão que eu tenho em atuar nesta área. E eu comecei a trabalhar em uma empresa grande, muito novo, e logo comecei a atuar na área de contabilidade. Então, na área fiscal, na área de custo. E logo eu terminei o meu segundo grau e fui fazer ciências contábeis. Fiz o vestibular na UEM, passei e comecei a fazer a graduação de ciências contábeis. Já trabalhava com contabilidade já há alguns anos, então isso me ajudou também até no processo de entendimento, de conhecimento. Em 2001, me formei, prestei um concurso na UEM de professor colaborador, fui aprovado e trabalhei na UEM quase três anos como professor colaborador. Então, desde então, venho trabalhando com a área contábil, venho trabalhando com a área fiscal, muito importante para as empresas. Então, a gente tem esse lastro com contabilidade. Na família não tinha, não tem ninguém que é da área, eu fui o único formado nessa área que comecei a atuar, então não tenho na família aí outros contadores. A contabilidade vem passando por transformações, e muitas transformações, principalmente da exigência do profissional, do escritório, como o caso do escritório de vocês, de assessoria contábil, escritório cortês. O que mudou desde a abertura desse escritório? Porque o tradicional guardador de livro, esse já não é mais tão valorizado pelo mercado, porque o mercado precisa de algo mais. E o escritório de vocês, o trabalho que vocês prestam, tem feito a diferença, porque vocês têm um diferencial muito interessante no trabalho de vocês, e vem sendo requisitado por diferentes ramos, um rol de empresas bem diversificado. Então, desde quando começou com o escritório, Cortês, o que vem sendo feito, que justamente destaca o escritório de vocês no rol dos melhores escritórios aqui da região? Muito bem colocado, professor Claudemir. Esse diferencial é extremamente importante. Por quê? Você citou bem aí o guarda-livros, um contador antigo, que era arcaico. Hoje, o que as empresas, os clientes, as entidades precisam? Precisa de contadores próximos, precisa de contadores que participem da gestão da empresa. E não só aquele contador que você manda os movimentos, manda as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída, os pagamentos, e o contador apura a guia para pagar e encaminha para a empresa. Hoje, o contador tem que estar próximo, ele tem que estar participando da gestão. Por exemplo, se vai implantar um sistema, um RP dentro da empresa, o contador tem que participar desse processo, desde o início da escolha do sistema. Por quê? Hoje, na realidade, tudo, o fechamento de tudo é na contabilidade. Se o empresário, se o cliente, se o usuário da informação precisa do resultado, quanto que é meu custo, quanto que é o meu resultado, quanto que eu obtive resultado em uma unidade, qual foi o retorno do meu investimento, tudo isso culmina na contabilidade. Então, é extremamente importante que o contador, ele participa junto desse processo, muito próximo do cliente. E é um diferencial do nosso escritório, está fazendo isso. Então, fazer a contabilidade e também uma assessoria. Então, uma vez por semana, nós estamos na empresa, analisando, discutindo com o empresário, também a parte de gestão. E não só a área contábil, não só a apuração de imposto, Então, muito mais é parte de gestão do que só extremamente aquela contabilidade antiga. Tradicional. Exatamente. E, por exemplo, na área de custo, a gente está ciente que, em momentos de mercado retraído, principalmente com o aumento da competição, novos players, independente da área que a empresa atua, novos players, é uma realidade constante. E os custos precisam ser muito apurados. O que o escritório de vocês tem trabalhado nessa área de custo? Muito bem colocado, professor. Professor, essa área de custo é extremamente importante para a vida da empresa. O que nós percebemos hoje? O empresário, infelizmente, ele tem um conhecimento da sua área, da sua área comercial. Então, é difícil você conversar com o empresário hoje que ele não conheça muito bem do seu negócio, de como funciona, o que ele tem para alavancar clientes. Só que ele tem uma dificuldade, isso eu vejo aqui em Cianorte, na região que a gente atende, é o empresário não conhecer de custo. Então, muitas vezes, ele tem uma receita satisfatória, mas o seu resultado não é, não aparece esse resultado. Por quê? Porque o seu custo está sendo apurado de forma errada. Ele não tem conhecimento de qual é o custo exato do seu produto. Então, se eu estou vendendo o meu produto por R$10, qual que realmente foi o meu custo? Eu estou tendo lucro? Porque muitas vezes a gente vai fazer assessoria na empresa e ele está com uma receita altíssima, só que quando a gente vai apurar o resultado, está dando prejuízo. Ou seja, quanto mais ele vende, quanto mais receita ele tem, mais prejuízo ele assume. Por quê? Porque o seu custo não está sendo apurado de forma correta. E o que nós temos? Esse trabalho de assessoria, o que nós identificamos? Nós vamos lá junto com o chão de fábrica, porque custo não é só analisar relatórios, informações. O custo tem que ser apurado lá no chão de fábrica, junto com o operador, junto com o apontador, para que a gente consiga apurar um custo real, um custo que seja o correto do produto. E não um custo fictício para que eu tenha um resultado e esse não seja realmente um resultado real. É uma das grandes dificuldades do empresário ou dos profissionais, por exemplo. Os profissionais na área de marketing, quando estão montando um plano de marketing, quando chega no P de preço do mix de marketing, eles têm uma dificuldade imensa para calcular, para analisar, formar o preço, montar o markup. Ele não sabe, não consegue apurar rigorosamente os custos. Se você não consegue apurar os custos, como que você vai determinar o preço de venda do produto? Então, realmente, é muito essencial no planejamento, no plano de marketing, você entrar competindo, mas entrar competindo com o resultado. Senão, de fato, a empresa vai entrar no efeito que você muito bem citou, que é o over trading. A necessidade de capital de giro aumentando cada vez mais, o capital de giro não consegue acompanhar e essa diferença você acaba cobrindo com o que a gente chama de tesouraria. Ou seja, normalmente, bancos. Que banco, os resultados dos bancos estão aí para todos verem. Quanto mais complica a situação econômica do país, mais eles ganham. Pegando no contrapé as empresas que não conseguem ter os custos devidamente apurados para formar o preço do produto, o preço final do produto. Então, é essencial e o escritório de vocês tem atuado muito. Atua lá no organograma da empresa, no staff, na assessoria para a tomada de decisões. Esse é um papel essencial dos profissionais da área de contabilidade. Como tem sido, ou como é o padrão das empresas que vocês atendem através do escritório Cortes, Marcos? Tem a contabilidade própria, um contador dentro da empresa auxiliando vocês? Ou, normalmente, a área de contabilidade é toda terceirizada para vocês? Professor, é muito bem colocado essa questão de custo, de markup que nós acabamos de falar. Porque é extremamente importante não só o custo, mas a gente entender também o markup dessa empresa. Então, fazer essa apuração junto com o cliente, porque muitos detalhes da empresa, do segmento, é o empresário que vai conhecer. Então, o contador, ele auxilia. Mas quem entende do processo, do negócio, é o empresário. Então, a gente tem atuado na elaboração de uma DRE gerencial junto com o empresário, para que ele identifique o seu custo, o seu markup, toda essa informação que é extremamente importante para que ele possa tomar a decisão. Então, a gente tem trabalhado também muito o quê? O preventivo. Não adianta eu chegar para o meu cliente, lá em dezembro, e falar, você teve um prejuízo de um milhão de reais esse ano. O que ele vai fazer com essa informação? Já passou. Então, qual é o nosso diferencial? Nós identificamos essa informação durante o período. Então, lá em março, abril, nós fazemos uma reunião com o cliente e demonstramos para ele, olha, se você continuar com essa receita, com esses custos, você vai ter um prejuízo no final do ano de X. Então, ele consegue tomar ações, ele consegue fazer um trabalho para reverter esse processo. Nós temos que ser, como contadores, nós temos que ser preventivo. Não adianta eu apresentar resultados passados. Então, nas empresas que nós atendemos, tem diversas formas, alguns têm alguns contadores internos e nós assessoramos, nós falamos que nós não vamos lá para identificar se o contador está fazendo coisa errada ou um trabalho mal feito, nós vamos para agregar, nós vamos para orientar, nós vamos para trabalhar em conjunto. Eu sempre falo que a parceria, ela é extremamente benéfica. Então, nós temos empresas que nós atendemos com a contabilidade, toda a contabilidade nossa e assessoria, tem algumas empresas que têm um contador ou têm uma auxiliares dentro da empresa, onde nós auxiliamos também esse processo. Um dos trabalhos que o escritório tem feito e muito bem é auxiliar as empresas na tomada de decisão do software de gestão, por exemplo, um ERP. Porque a gente tem assistido empresas que se empolgam contratando softwares espetaculares, mas que a empresa acaba ficando preso a um processo e tendo que se adaptar ao sistema, ao ERP, sendo que tem que ser ao contrário. O ERP tem que atender as necessidades das empresas e não o contrário. A empresa tem que mudar todos os processos para se adequar ao ERP e acaba ficando estagnada porque para na metade da implantação e chega aquele momento crucial. E agora? Continuo investindo para terminar a implantação ou simplesmente paro por aqui. É muito comum isso. Então, no próximo bloco, vamos conversar um pouquinho para entender esse processo de escolha do software para auxiliar na gestão da empresa. O escritório de assessoria contábil Cortez tem clientes tem clientes dos mais variados ramos da indústria química à indústria de confecção e essas empresas boa parte delas requisita o escritório a assessoria também para a escolha do ERP do sistema integrado de gestão que é um gargalo para muitas empresas. a dificuldade que o gestor tem para escolher um sistema que mais se adequa à realidade da empresa e também a preocupação de escolher um sistema que continuará atendendo a empresa de forma adequada daqui dois, três, quatro, cinco anos porque há falhas de duas formas a falha de não prever o crescimento adequadamente e aí o software não consegue atender as demandas da empresa e a falha de você superestimar você comprar um software acima do que a empresa precisa muito acima e pior do que isso ter que ficar adequando a empresa e os processos ao software de gestão o que é um absurdo então professor Marcos o que o escritório Cortez tem feito para assessorar as empresas nesse sentido você tem uma experiência de longa data na área de sistemas coloque aqui para nós de onde vem essa experiência que você tem na área de software muito bem colocado professor Claudemir extremamente importante essa discussão porque o sistema hoje todo mundo sabe não existe contabilidade sem um sistema hoje e eu trabalhei numa empresa os últimos 10 anos que eu trabalhei na empresa eu fui gestor de TI você trabalhou por 25 anos 25 anos numa empresa e os últimos 10 anos como gestor de TI formado em contabilidade em contabilidade às vezes eu conto isso para os alunos e os alunos se surpreendem professor mas gestor de TI teria que ser formado em sistema de informação ou aí uma outra área de sistema mas o que que nós trabalhamos eu não conheço de hardware isso aí é para a equipe técnica mas o que que um contador ele consegue atender nessa área a área de gestão então o que que eu nessa vida que eu trabalhei em relação a área contábil o sistema nós atendemos de que forma se aquele sistema atende a empresa então nós fazemos um trabalho para analisar fazer a abrangência daquele sistema para a empresa realmente aquele sistema atende então nós identificamos junto com o empresário a abrangência daquele sistema para o negócio dele então não adianta eu implantar um sistema que ele seja gigantesco com alto custo se ele não vai ter o resultado às vezes um sistema de menor porte um sistema menor ele iria atender da mesma forma com um custo bem menor então qual que é o trabalho nosso extremamente importante é fazer o intermédio entre o sistema e a empresa identificar uma coisa que é extremamente importante para implantar um sistema contábil gerencial na empresa é entender se os processos estão adequados porque muitas vezes o fluxo de informação de processos dentro da empresa ele não está muito bem elaborado então eu posso implantar qualquer sistema o melhor sistema do mundo não vai atender aquela empresa porque ela não está preparada para receber aquele sistema então as pessoas tem que mudar cultura tem que mudar processos tem que adequar esses processos para que um sistema atenda não adianta eu ficar customizando os sistemas olha eu preciso eu preciso que adeque isso eu preciso que crie esse relatório é importante explorar o que o sistema tem então essa análise desse fluxo é extremamente importante antes de eu implantar o sistema porque senão nós já identificamos em vários clientes que vai implantar um sistema um sistema de uma excelente qualidade e ele não consegue ter o resultado satisfatório eles às vezes abortam no meio do processo perdem valores investidos porque não consegue ter um êxito então o nosso trabalho é justamente de fazer esse intermédio entre o sistema a empresa preparar a empresa para que ela consiga receber esse sistema e aí sim ter um êxito na apuração dos seus resultados das suas informações que você consegue através dos relatórios diariamente acompanhar o andamento da empresa porque a contabilidade está aí justamente para isso transformar dados em informações para auxiliar o gestor na tomada de decisão sempre eu gosto de colocar que a empresa precisa ter um grande gestor muito bem assessorado por um contador e por um advogado são os dois profissionais entre todos os demais mas principalmente esses dois profissionais no que você chamou atenção colocou muito bem a palavra prevenção para você precaver o gestor do andamento da empresa para não voltar a fazer aquela contabilidade olhando pelo retrovisor olha se você tivesse feito isso feito aquilo mas já foi então é você em tempo real acompanhar o andamento da empresa porque não dá mais para os gestores continuarem com a empresa nesse mercado altamente competitivo sem informações vou citar um exemplo o análise dinâmica do capital de giro uma análise espetacular necessidade de capital de giro tesouraria como está a evolução da necessidade do capital de giro quanto que você está usando da tesouraria é uma análise que foi que foi trazida para o Brasil na década de 1980 e a gente tem muitas empresas que desconhecem Michel Fleury veio para o Brasil deu um curso no curso ele analisou as empresas aqui do Brasil algumas empresas fez uma apostila que depois virou um livro desde 1980 e esses relatórios esse software de forma muito dinâmica de uma forma simples transforma os dados para você ir administrando com essas informações sobre o capital de giro e a necessidade de capital de giro evitando erros como esse você vendendo cada vez mais e o empresário empolgado porque está entrando dinheiro na empresa sem resultado e o prejuízo aumentando cada vez mais porque é difícil para o empresário ouvir do contrato olha você tem que reduzir as vendas mas como reduzir as vendas sim porque você está em over trade se você continuar desse jeito vai quebrar a empresa porque você está vendendo e ao vender mais está aumentando o prejuízo porque você calculou inadequadamente seus custos então o software muito bem colocado precisa ser customizado personalizado para a empresa e a empresa também precisa ter o fluxo de informações e transparência porque é comum ainda encontrar empresários que escondem os números não é professor? exatamente professor Vladimir essa é uma dificuldade que a gente encontra ainda no dia a dia o empresário ele quer esconder dados do contador ele quer esconder dados do advogado mas na realidade ele está escondendo dados dele próprio então essa transparência entre o contador e o empresário é extremamente importante o professor citou aí no início assessoria então eu sempre falo que a parceria eu sempre trabalho com alguns advogados parceiros para atender na realidade justamente a empresa nessa prevenção de um possível processo trabalhista de um processo fiscal então essa parceria o contador sozinho ele não consegue ter esse resultado ele tem que ter um parceiro um administrador parceiro um economista um advogado para que sim em conjunto consiga ter essa prevenção e o sistema ERP extremamente importante e a gente encontra ainda no dia a dia empresas até de grande porte de médio para grande porte com um sistema totalmente deficitário onde ele não consegue o que o professor colocou bem essa informação diária porque hoje o empresário ele não consegue mais atender a sua empresa seguir com o seu negócio com um relatório uma vez por mês uma vez cada três meses não a informação hoje é muito dinâmica ela tem que ser diária às vezes até horas então ele precisa ter um software um sistema seja ele qual for mas que atenda a sua necessidade ele pode ser um software extremamente pequeno mas que atenda a sua necessidade se ele precisa um relatório de uma hora ele tem essa essa informação então isso e é importante o escritório assessoria cortês tem atuado também na área de auditoria e perícia temos professor nós atendemos nós fechamos uma uma proposta até pouco tempo para fazer um trabalho de auditoria nas empresas porque isso é importante às vezes a empresa tem um contador interno ele tem uma equipe interna mas ele quer saber se está sendo feito de forma adequada se existe alguma forma de melhorar os seus processos algo que pode ser melhorado então a gente sempre quando a gente vai fazer esse trabalho os contadores às vezes identificam de uma forma equivocada que a gente vai lá para identificar erros dele não mas aquilo que eu coloquei em outro momento na realidade isso é uma forma de agregar nós vamos fazer um trabalho de auditoria nós vamos agregar nós vamos demonstrar o que está sendo feito de forma inadequada e vamos melhorar esse processo nós vamos identificar alguns pontos que possam ter melhorias então a auditoria ela não é só o ponto de identificar fraude de identificar erro de apontar pessoas de apontar processos não é uma forma de adequar o processo da empresa de melhor forma então por exemplo às vezes o professor citou agora há pouco a questão do capital de giro extremamente importante o que? às vezes a gente identifica que o empresário ele tem um resultado satisfatório ele tem uma venda expressiva só que não tem dinheiro às vezes o que muita gente ouve nas empresas olha eu estou vendendo tenho um faturamento alto e não está sobrando dinheiro às vezes ele está custeando o seu cliente às vezes ele está comprando pagando com 30 dias vendendo para o seu cliente com 60 com 90 então a gente tem trabalhado também nesse processo de auxiliar não só na contabilidade mas também no fluxo de caixa do empresário usando um rol de indicadores que tanto você pode fazer o cálculo manualmente como o sistema fornece liquidez estrutura de capital rentabilidade que infelizmente também é uma sistemática antiga também lá anterior à década de 1980 já se fazia análise de balanço e muitos olham até hoje e falam poxa mas o que eu vou fazer com essas informações com esses dados na verdade porque quando você passa os números ele não tem noção porque para o escritório que atua em vários ramos em várias empresas tem já os rumos que a empresa precisa tomar os parâmetros e os parâmetros estão na cabeça justamente dos profissionais que atuam no mercado como o escritório de vocês então é difícil para mim individualmente olhar a liquidez a estrutura de capital a rentabilidade e falar não, está bom para o setor porque uma das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil são os parâmetros agora quando você tem uma assessoria como assessoria prestada pela corteza assessoria contábil quem tem esses parâmetros é o próprio escritório é o próprio consultor pela experiência que ele tem e pelo acompanhamento de outras empresas no ramo e uma dificuldade também que a gente tem ouvido dos escritórios de assessoria como o teu é de profissionais há uma carência imensa de profissionais porque o mercado vem se expandindo as empresas vêm precisando cada vez mais daquele profissional daquele contador moderno o que é o contador moderno? é o contador assessor assessor para a tomada de decisões então tem um mercado imenso pela frente carente e aguardando novos profissionais da área de ciências contábeis professor muito obrigado pelo tempo dispendido para estar aqui conosco no programa gestão de negócio não faltará oportunidade da gente fazer novos convites porque a área é muito dinâmica muito necessária e eu não tenho dúvida que quem está nos assistindo ficou com mais dúvida e ficou empolgado falou olha só eu preciso conversar com o meu contador eu preciso conversar com a minha assessoria porque eu preciso de mais informações esse é o papel da área de ciências contábeis transformar dados em informação muito obrigado pela sua audiência ao programa gestão de negócio convido vocês a encaminhar o e-mail através do tv encaminhe lá suas sugestões suas dúvidas e também as suas críticas muito obrigado pela sua audiência e aí Legenda Adriana Zanotto